Primeira etapa do Campeonato Catarinense de Motocross 2018 em Campos Novos. A cidade de Campos Novos deu início ao Catarinense de Motocross, com a primeira etapa da temporada 2018. A prova fez parte das comemorações de 137 anos do município, reunindo grande público nos dois dias de disputas. Para essa temporada, a maior novidade foi a entrada da Yamaha como principal patrocinadora, trazendo o programa Blue Group, com uma série de incentivos aos pilotos privados que correm com a moto azul. Na pista, grande presença dos pilotos do Paraná e Rio Grande do Sul, com um total de seis estados diferentes representados na etapa. O Bret downó e Rio Grande do Sul, com um equally velho que a sua specialidade desprezboa. Na MX-2, Jean Ramos saiu na frente da largada e imprimiu um forte ritmo desde o início. O paulista, Papio Luiz Santos, começou na terceira posição e foi pra cima de Leonardo Cassarotti, já no início da bateria. Fabinho assumiu o segundo lugar e foi acelerando forte em busca do líder. No segundo pelotão, Vanderlei de Souza Júnior venceu a disputa com Thiago Breder e assumiu a sexta posição. Rafael Faria veio aumentando o ritmo e superou o Leonardo Cassarotti, assumindo a terceira posição na prova. Fabinho chegou a pressionar Jean nas últimas voltas, mas o piloto de Curitiba manteve o ritmo e confirmou a vitória. Abertura 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 Na Elixir Zone, Jean Ramos pulou na frente da largada, seguindo de perto por Fabinho dos Santos. Jean Ramos imprimiu um forte ritmo no começo da bateria, garantindo uma pequena vantagem sobre o segundo blocado. Maicon Frena fez uma boa largada e se manteve isolado na terceira posição. Leonardo de Souza não começou bem na bateria, mas foi ganhando posições a cada volta e aumentando o ritmo. Fabinho chegou a pressionar o líder no final da prova, mas Jean reagiu e foi administrando a vantagem. Lembrando em umédito. Lembrando as motorias e as automáticas, como que fosse a gostaria, não seja, avertindo as tempestes de 7 metros de carro de cura. Boa noite! 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 Leonardo, que havia caído na MX-2, garantiu a quarta colocação na MX-1, enquanto Jean confirmou a vitória contra a frente do Fabinho. O Morango já passou? Não, está aqui ele, Fábio Moranguinho, segunda posição, bom resultado. Amém. 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 No final do dia, a categoria MX Elite reuniu os melhores pilotos da etapa. Jean Rambos repetiu a boa largada, seguido por Rafael Faria e Fabinho Santos. Enquanto Jean seguia sozinho na ponta, a disputa pela segunda posição ficava mais intensa a cada volta. Fabinho foi se aproximando do Rafael e esquentou a disputa. O piloto paulista foi insistindo até conseguir superar o Paranaense e seguiu acelerando, em busca do líder. No segundo pelotão, disputa intensa e várias trocas de posição do início ao fim. Leonardo de Souza novamente veio ganhando posições, fazendo ultrapassagens a cada volta. E aí? E aí? E aí? Jean vinha sozinho rumo à vitória, porém acabou errando e caiu sozinho. E aí? Fabinho aproveitou o erro do líder e assumiu a primeira posição. Jean conseguiu voltar em segundo, posição que mantém até o final. Fabinho confirmou a vitória, com Jean em segundo e Rafael Faria fechando os três primeiros. Michael Freire terminou isolado na quarta posição, enquanto Léo Souza garantiu o quinto lugar na última volta. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto